A nona edição do Desafio Unicamp está chegando ao fim. No dia 6 de agosto, as equipes finalistas concorrerão ao Grande Prêmio. As seis startups criadas durante o programa terão que mostrar à banca avaliadora o verdadeiro valor de seus modelos de negócio. Na primeira parte da matéria, você conferiu as startups Soma, Barom e BioControl. Hoje, você conhecerá Domoticamp, Alimente-se e Esma. A equipe Alimente-se teve como base a patente desenvolvida na Engenharia de Alimentos da Unicamp para produzir um cereal matinal de baixa caloria e com substâncias antioxidantes provenientes da jabuticaba. O produto que está sendo proposto é um cereal matinal com maior teor de fibras que tem no mercado e com a casca de jabuticaba que também dá um aporte de fibras, mas também vem com as questões de antioxidantes e fornece cor e aroma natural, que é uma das coisas que a gente quer hoje em dia no mercado porque a gente quer evitar usar aditivos e corantes artificiais. O grupo é formado por alunas de pós-graduação da Engenharia de Alimentos e avalia a experiência adquirida no desafio como influenciadora de uma nova mentalidade. É interessante poder partir daquele produto, daquela pesquisa e montar todo o negócio em cima pensando quanto isso vai custar, será que isso realmente dá certo, que parceiros que a gente vai ter para conseguir pegar casca e jabuticaba. Dá para escalonar, dá para fazer outros produtos? A Ludmila, mentora da Alimentse, desenvolveu a patente durante seu doutorado. Ela comenta que o processo de criação da startup complementou seu projeto a partir das pesquisas de validação no mercado. O meu olhar era basicamente acadêmico, de ter cumprido um doutorado. Eu olhava com produto para publicação científica e eu acho que estartou esse olhar mais de empreendedorismo. A Domoticamp chega a final com uma tecnologia do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o CPQD. Entre três patentes disponíveis do Centro na competição, a equipe escolheu a plataforma aberta chamada Dojo, que acelera o desenvolvimento de aplicações no campo da internet das coisas. A startup criada uniu a patente à empresa de gestão predial que o grupo já administra. O projeto consiste em... o Dojo vai centralizar todos os devices que vão ser automatizados da gestão predial, a gestão da água, a gestão energética, a gestão de gás. Todos esses sistemas serão unificados numa dashboard, num painel de controle centralizado, com o Dojo dando todo esse suporte, que é uma plataforma muito robusta, muito segura. A tecnologia foi uma solução às dificuldades que o grupo enfrentava para integrar vários dispositivos em uma única plataforma. Então a gente já buscava como conseguir integrar, mas com diversos dispositivos diferentes, acaba ficando complicado para o usuário final, que você tem que pensar na experiência do usuário final. Então essa era a maior dificuldade e por isso a gente conseguiu achar essa solução, de integrar tudo para facilitar o uso final e permitir que a solução realmente seja efetiva e não apenas simbólica. O desafio, além de promover o contato com uma nova tecnologia, também influenciou em novas formas de se conduzir os projetos dentro da própria empresa. O projeto que você tem, depois que você começa a colocar no papel, ele sempre tem uma outra cara. A gente tinha uma necessidade, uma dor, a gente sabia como começar a resolver esse problema, mas o fim era muito vago. A partir do desafio a gente começou a colocar tudo isso no papel, de uma forma que hoje, se o cliente vier pedir para a gente daqui a alguns meses, a gente já consegue reproduzir isso num prédio para ele. A ESMA, empresa de sustentabilidade do meio ambiente, formada por pós-graduandos da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, escolheu uma patente que auxiliasse a startup a atender demandas da indústria de forma sustentável. A patente está relacionada com a reciclagem de embalagens Tetra Pak. Ela vai fazer a separação das camadas que existem nessas embalagens. Nós temos a presença do alumínio, do papel e do plástico. E a tecnologia, então, ela usa o principal reagente, é a água, e um condicionante. Ambos vão fazer com que ocorra a separação de cada material e, consequentemente, a gente possa reutilizar essa matéria-prima. Além do reaproveitamento de embalagens, o serviço da ESMA também ajudará a indústria a atender legislações sobre a reciclagem desses materiais. Todas as outras empresas que trabalham com esse tipo de embalagem multicamadas, elas vão até nós para que elas atendam a legislação, né, que diz de 22% que elas devem ter de reciclagem dessas embalagens. Então, elas vão até nós, nos entregam os produtos, Nós realizamos a reciclagem e emitimos um selo que ela realmente reciclou, né, que atendeu as normativas da lei e depois a gente utiliza os materiais liberados para venda também, para ter um recurso para a empresa. Em um primeiro momento, a equipe sentiu dificuldade em transferir a tecnologia para um modelo de negócio, mas avalia como enriquecedora a experiência de participar da competição. É bem difícil porque a gente já está há alguns anos trabalhando em escala laboratorial, né, então a gente tem o conhecimento por trás para transformar isso, mas aí a gente teria que transformar numa escala muito maior. Até aí a dificuldade não era tão grande. Quando a gente passa a ter que trabalhar ela para o mercado, para ver os atrativos, trabalhar com marketing, toda essa outra pegada, a gente ficou com um pouco de dificuldade, assim, mas foi um desafio muito gratificante porque a gente adquiriu um conhecimento enorme nessa área. Obrigado. 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 Obrigado.